Obrigada Obrigada Diz o Diabo Diz o Diabo A biasa Que O Traviz Que O Traviz Hoje Diz o Diabo Que o sol faça o dia é muito mais grande E assim vai Pensar-te de um relógio aturado Que tinguem sol Que trobem tudo o que nos vai mancar Aí E assim prendi, e assim prendi Todo o fruto que te pugui donar O caminho que a pouco a pouco escreves Per deman Que deman Que deman Mancar o fruto cada pas Per això, malgrat la boira, cal caminar E assim vai E assim prendi, e assim prendi E assim prendi, e assim prendi, e assim prendi Mancar o fruto cada pas E assim prendi, e assim prendi, e assim prendi, e assim vai Aplausos Aplausos Aplausos